Um ano em cartaz, passado em paz, vivido em amor, passando o passado. Azul do lado, a borboleta falou, a borboleta falou, você estava naquele estado, acreditava que as plantas falam, acreditava que as pedras sentem dor, acreditava que eu acreditava, que eu estava com colar de flor, acreditava que eu acreditava, que eu estava. Flores na cabeça Estamos perto, perto de onde? Perto de onde não é longe Se falta vento, se falta vela, se falta vento, já nada a luz dela Se falta vento, se falta vela, se falta vento, sobe a vela É flores na cabeça É flores na cabeça O que se movimenta aqui O que se movimenta lá A terra, um coração, uma relação Romântica 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 E a borboleta falou E a borboleta falou Zin, 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 zin Traduza para mim Zin, 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 zin Traduza para eu Eu ou mim Eu ou mim Eu Serena e feiticeira Acalmai minha guebara Caldeirões, bati de flores Pra minha, minha guebara Serena e feiticeira Acalmai minha guebara Caldeirões, bati de flores Pra minha, minha guebara São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo, Japão São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo, Japão Dezesseis horas em São Paulo e lá no Japão E lá no Japão que horas serão? E lá no Japão que horas serão? São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo, Japão São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo, Japão São Paulo, São Paulo, São Paulo, Guevara, Guevara, Japão É flores na cabeça É flores na cabeça É flores na cabeça Não há nem cartaz Não há nem cartaz Não há nem cartaz Todo sinal é verde Todo final é vida Todo sinal é verde Todo final é vida Final Tchau.